Olá estudante do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje a nossa aula número 25 de robótica educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de uma pessoa muito especial na área da ciência, isso mesmo, a Ada Lovelace. Vocês sabiam que em outubro é comemorado o dia da Ada Lovelace? Vocês sabem quem foi ela? Até na aula anterior eu comentei um pouquinho sobre a máquina analítica, a questão do algoritmo, mas hoje vamos ver a história dela, o que ela foi responsável por desenvolver na história da ciência e por que ela é tão importante para a robótica e para a tecnologia. Vamos ver então a história da Ada Lovelace? Vamos lá, acompanhem comigo ali na tela. Nascida em 10 de dezembro de 1815 em Byron, Londres, Ada era filha única de Anne Isabella Byron, matemática de família nobre e baronesa e Lord Byron, escritor literário. Vocês se lembram que até eu comentei com vocês que ela era filha de Lord Byron, um escritor muito famoso que pertenceu a uma das escolas literárias que era o romantismo, isso mesmo. E vocês vão ver que no decorrer da história dela, ela também foi uma grande escritora, isso mesmo. Vamos ver? Mas antes que Ada pudesse completar dois meses de vida, seus pais se separaram. Seu pai deixou a Inglaterra quatro meses depois. Byron morreu quando a filha tinha 8 anos de idade, durante a Guerra da Independência grega e Ada só viria a ver um retrato do pai após seus 20 anos de idade. Então Ada, ela cresceu toda a sua infância e adolescência sem a presença do pai. Continuando ali a história da Ada. Aos 12 anos, fica fascinada por aves e pássaros e desenha um cavalo mecânico que bate asas, publicando um livro com seus estudos, observações e ilustrações, chamado Voologia. Vejam só que interessante, Ada era uma menina muito criativa. Ela se interessava pela literatura, pelas artes e adorava observar animais, aves que voavam. E ela tinha o sonho de desenvolver projetos que, por exemplo, que nem o cavalo mecânico, que ela chegou a fazer várias ilustrações e escrever esse livro representando o cavalo mecânico voador. Agora nós vamos ver um vídeo de uma professora da UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e ela vai contar um pouquinho da sua história e, além da sua história, que também é ligada às ciências, ela vai falar sobre a Ada Lovelace. Vamos ver esse vídeo? Olá, como vai você? Eu sou Silvia Amélia Bin, sou professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atuo nos cursos da área de computação, sistemas de informação e engenharia de computação. E também dou aulas de programação para estudantes de engenharia elétrica. Eu adoro ser professora. Na verdade, desde criança, é a minha brincadeira favorita. Eu adorava escrever com giz no quadro. Era um pouco diferente de como está a escola agora, assim, com computador, celular e internet. Mas eu sempre gostei. E foi na computação que eu descobri uma outra área, interação humano-computador. Sim, a computação também se preocupa com as pessoas. Nós precisamos entender como as pessoas pensam, como as pessoas se comunicam, o que é que elas precisam, como a tecnologia pode ajudá-las nas tarefas do dia a dia. Aposto que você conhece alguém que já sentiu muita raiva porque um aplicativo não funcionou como ela queria. Está vendo? Precisamos de muitas pessoas trabalhando na área de computação para observar o mundo, observar as pessoas, os processos e entender como é que a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas. E você sabe quem foi que criou o primeiro computador? E você sabe quem foi que escreveu o primeiro algoritmo do mundo? Sim, a Ada Lovelace, uma inglesa. Ada era filha de um poeta famoso, Lord Byron, e a sua mãe, uma matemática muito talentosa, apelidada de a rainha do paralelograma pelo seu pai. E você sabe o que é paralelograma? Que tal você pesquisar? Bem, mas vamos falar da Ada. A Ada teve uma infância muito solitária. Seus pais se separaram quando ela ainda era um bebê e sua mãe viajava muito. Mas os dois ficaram muito preocupados com a sua educação. E ela estudava muito. Tinha uma educação muito rigorosa. Mas não ia para a escola. Porque naquela época, as meninas não iam para a escola. Só podiam estudar em casa. Ada estudou muito. Matemática, química, física, literatura, francês. Mas ela adorava interagir com a natureza. Era muito curiosa para saber como é que os pássaros voavam. E também gostava de cavalos. Você sabia que ela fez um projeto de um cavalo mecânico voador? Sim! E ela também adorava gatos. A sua gata de estimação se chamava Puff. E era sua grande companheira. Mas na infância, ela teve que parar os estudos por uma época. Ela teve sarampo. Não havia vacina. E ela ficou na cama por mais de um ano. Logo que ela se recuperou, o que ela mais queria fazer? Voltar a estudar. Ah, quantas coisas tem para a gente aprender! E a Ada estudou muito. Sempre muito curiosa, criativa e cheia de imaginação. Quando fez 17 anos, foi apresentada para a sociedade inglesa. Era o costume da época. Ada morava numa família que era muito importante. E as pessoas daquela época se reuniam em festas para apresentarem as moças da sociedade e também para conversarem sobre as novas invenções. Era a época da Revolução Industrial. Muitas máquinas sendo criadas para melhorar as tarefas, resolver todos os processos. E dentre dessas máquinas, uma foi muito importante. O projeto da máquina analítica. Esse projeto foi escrito por Charles Babbage, que se tornou um grande amigo de Ada Lovelace. Babbage era um inventor muito criativo. E quando ele projetou a máquina analítica, que tinha o objetivo de fazer cálculos matemáticos sem nenhuma intervenção humana, ele precisava de alguém para financiar o seu projeto. Assim, ele falava sobre o projeto nas festas e em algumas viagens que ele fazia. Numa dessas viagens para a Itália, ele apresentou o projeto, mas não conseguiu patrocínio. Mas, um engenheiro italiano, Menabria, escreveu um texto para ajudar na divulgação. Mas escreveu o texto em francês. Era preciso traduzir. Convidaram, então, a Ada Lovelace para fazer a tradução do francês para o inglês. Ela também sabia muito bem francês. Lembre-se, ela estudou muito. E nesta tradução, ao tentar explicar como é que a máquina funcionaria, Ela viu que a máquina poderia processar muito mais do que números. A máquina poderia processar imagens. A máquina poderia processar poesia. Ela conseguiu juntar todo o seu conhecimento e vislumbrou as infinitas possibilidades daquele projeto do computador. Ou seja, a Ada escreveu o primeiro programa de computador muito antes dos computadores serem criados. Com isso, nós também sabemos que é possível fazer, trabalhar, pensar sobre a computação muito antes de termos um computador. As suas ideias já podem ajudar a buscar soluções. E você sabia também que agora, no dia 13 de outubro, comemoramos o Ada Lovelace Day? Para comemorar as conquistas da Ada e de outras mulheres na área da ciência. Que tal você fazer uma homenagem para ela? Um beijo! Vocês viram que legal o vídeo da professora Silvia? Então, ela contou um pouquinho dessa história, como que ela se tornou professora, e além disso, a história da Ada Lovelace. Que ela tinha também um gatinho que se chamava Puffy, que era seu parceiro das suas invenções, das suas criações, que estava presente na sua vida também. E até nos processos de desenvolver o seu primeiro algoritmo. Isso mesmo, Ada Lovelace foi responsável por escrever o primeiro algoritmo, que alguns anos depois, alguns bons anos depois, foi criado o primeiro computador com base nesse algoritmo. Continuando. Além da sua mãe, Ada era inspirada por Mary Somerville, a primeira mulher a entrar para a sociedade real de astronomia, junto com Caroline Rechal. A famosa astrônoma se tornou amiga e mentora da jovem, e foi um canal para que a parceria entre Ada Lovelace e Charles Babbage começasse. Ada, na sua infância, ela teve grandes mentoras, isso mesmo. Uma delas foi sua mãe, que incentivou muito nos estudos na área da matemática. Sua mãe era formada em matemática. E naquela época, as meninas, elas não frequentavam as escolas, apenas os meninos. Então, a sua mãe incentivava, junto com as suas outras amigas que Ada conheceu, que foram suas mentoras, ali como foi citado, aos estudos. E era uma rotina muito pesada durante o dia, porque ela se dedicava a diversas áreas, para contemplar ali, todas as áreas do ensino. E vejam só que é interessante. Ao chegar ali, a adolescência, por volta ali dos 17 anos, Ada foi apresentada à sociedade. Naquela época, era muito comum das moças serem apresentadas. E ela frequentava diversas festas. E em uma dessas festas, ela encontrou o grande inventor Charles Babbage, isso mesmo. Ela foi apresentada para Charles Babbage, e ele apresentou o seu projeto da máquina analítica. Ela conversou com ele, desenvolveu diversas ideias, mas não foi naquela época que, de fato, ela fez a tradução do artigo do projeto de pesquisa ali do Charles Babbage. Mais um pouquinho para frente, que ela vai ter esse reencontro com ele, de fato. E vai fazer toda essa parte, essa questão do estudo do algoritmo. Vamos dar sequência ali, na história da Ada Lovelace. A linguagem de Ada foi criada na década de 1970, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas, hoje em dia, ela não é muito usada. Vejam, então, com os estudos que ela desenvolveu lá com Charles Babbage, nessa questão do artigo, que ela fez toda a tradução para o inglês. Porque, como ela tinha muito conhecimento, ela estudou muito sobre isso. Então, ela conseguiu fazer essa tradução. E ela acrescentou notas, porque ela via o potencial daquela máquina analítica. Não só para uma máquina de tear, para automatizar, mas também que existiam possibilidades de estar transformando esse código em imagens, transformando imagens e até em música. Então, assim, ela criou o primeiro algoritmo. E essa linguagem dela, na época quando ela foi fazer essa tradução do artigo, só foi desenvolvida, de fato, olhem só, em 1970. Vejam que interessante. E agora, para vocês conhecerem mais um pouquinho da história da Ada Lovelace, como que foi todo esse processo da sua vida, em que ela foi casada, teve filhos, isso mesmo. E vamos ver agora um vídeo do nosso estudante muito querido, o Davi Kaminski, que ele já está participando em algumas aulas, já participou das nossas aulas aqui de robótica. E hoje ele trouxe um vídeo com o seu pai, contando curiosidades da vida da Ada Lovelace, uma cientista que desenvolveu muitas coisas. Vamos ver esse vídeo? Fala, galerinha! Beleza? Oi, galera! Então, acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido falar em algoritmos, não é mesmo? E se eu te perguntar quem é a Ada Lovelace, você vai saber me responder? Então, acredito que depois de você assistir o vídeo de hoje, você vai saber responder com toda segurança quem foi a Ada Lovelace. É, e vai agradecer muito a ela, pois a internet não funcionaria sem o talento matemático dessa mulher. É isso aí, né, Davi? E ó, e se vocês estão chegando agora aqui no canal, já aproveitem para se inscrever agora mesmo. E não se esqueçam, é claro, de ativar o sininho de notificação. Assim, quando sair vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Então, bora lá conhecer a mente brilhante de Ada Lovelace? Opa, bora lá! E se você ainda não me conhece, eu sou Heraldo Kaminsky. E eu sou o Davi Kaminsky. E vocês estão aqui... Na Terra do Contrário. Onde é que fica essa Terra do Contrário? Fica lá do lado que fica de cá. Fica lá do lado que fica de lá. Fica lá do lado que fica de cá. Fica lá do lado que fica de lá. E aí, galerinha! Beleza? Oi, galera! Então, na história da ciência, não é comum vermos tantas mulheres, não é mesmo? Mas quando elas aparecem, se destacam e muito. E historicamente, esta é uma área dominada por homens. E por mais que as mulheres não tivessem oportunidades de se destacar, muitas delas conseguiram grandes feitos. E esse foi o caso da Condessa de Lovelace, mais conhecida como Ada Lovelace. E essa matemática foi a que criou o primeiro algoritmo. E com isso, ela entraria para a história se tornando a primeira programadora. E olha, muito à frente aí do seu tempo. E sim, ela foi a primeira programadora da história. E não só a primeira mulher a fazer isso. É, exatamente. E olha, isso aconteceu muitos anos antes da criação do primeiro computador. E olha, quem dirá do primeiro aparelho de celular, hein? E tudo começou quando Ada tinha apenas 17 anos. Ela conheceu o matemático Charles Babaghi. É que inventou as máquinas diferencial e analítica. E a Ada ficou muito interessada com o invento de Charles. E participou do projeto da sua máquina analítica. E a máquina analítica foi a primeira da história que pôde ser programada para executar qualquer tipo de comando. É isso mesmo. E a Ada notou também que essa máquina seria capaz de fazer muito mais do que meros cálculos. E foi entre 1842 e 1843 que Ada traduziu um artigo italiano. E complementou o estudo com observações de sua autoria. E essas observações eram maiores do que o próprio artigo. E nelas havia um algoritmo que havia sido criado para o processamento de máquinas. Sendo então considerado o primeiro programa de computador da história. E com isso, Ada nos mostrou que os computadores eram capazes de produzir muito mais do que apenas cálculos. É, e olha, isso numa época onde os matemáticos estavam mais preocupados em resolver esse tipo de problema. E a Ada veio aí mostrar que estava além do seu tempo ao apresentar do que um algoritmo era capaz de fazer. E hoje em dia o mundo não seria repleto de computadores e celulares se Ada não tivesse a ideia brilhante de criar um algoritmo. E ela abriu portas para muitos cientistas que vieram depois dela, que basearam seus estudos em suas descobertas. Como por exemplo, Alan Turing. E Alan Turing é considerado o pai da computação, pois ele criou a inteligência artificial, que está presente em quase tudo hoje em dia. E foi em 1953, quase 100 anos após a morte de Ada Lovelace, que a máquina analítica foi reconhecida como o primeiro modelo de computador da nossa história. E esse reconhecimento veio graças a Alan Turing, que fez referência a Ada em seu trabalho. E claro que ela foi tão importante para a história, que em sua homenagem foi criado o Ada Lovelace Day. Esse dia é comemorado em toda segunda terça-feira do mês de outubro. E não é somente para se comemorar o que Ada Lovelace fez para a ciência aí, né Davi? Bem isso, né pai? Pois nesse dia é também para se comemorar a conquista das mulheres e incentivá-las a que elas estejam mais presentes na ciência. E já que ela criou o algoritmo, que tal você deixar o seu like para que o algoritmo entenda que você gostou do vídeo de hoje? E se vocês quiserem aprender mais curiosidades e fatos científicos, a gente vai se ver sempre aonde? Aqui na Terra do Contrário! Até mais galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau galera! Uh! Fui! Uh! Vocês viram que legal o vídeo do Davi Kaminski? Muito obrigada! Só lembrando que o Davi é estudante da rede, isso mesmo, da Escola Municipal Professor Brandão. E agora que nós vimos o vídeo do Davi Kaminski, nós vamos dar continuidade. Vocês viram que até o Davi comentou sobre o dia da Ada Lovelace, que é comemorado na segunda terça-feira do mês de outubro. Dia de inspirar mulheres a trabalhar na área de tecnologia. Vejam só que legal! E como vocês viram no vídeo do Davi Kaminski e da professora Silvia, Charles Babaji, que foi o grande responsável por todo o projeto ali e que ajudou ali a Ada no desenvolvimento da questão do artigo, porque a Ada fez o complemento com as notas de rodapé, a ampliação desse artigo, é a máquina analítica. E a máquina analítica, se fizermos uma analogia, ela foi um dos precursores, essa máquina, da questão da evolução do computador, isso mesmo. Quem diria que uma máquina analítica, a questão do artigo, teria a ver com o computador, né? Continuando. Na época, ninguém sabia que Ada Lovelace tinha um câncer de útero e ela morreu por causa da doença em 1852, aos 36 anos. Então, infelizmente, a Ada veio a falecer muito nova, mas os seus estudos, a questão do algoritmo, foi essencial para o desenvolvimento, para a computação. Então, a primeira mulher programadora, é isso mesmo. Continuando. Agora que falamos de programação, mas o que será que tudo isso, o algoritmo, tem a ver com a robótica? Tem tudo a ver, né, galera? Agora, vamos relembrar que nas nossas primeiras aulas de robótica, se vocês assistiram, vocês vão ver que nós falamos de pensamento computacional. E pensamento computacional está super alinhado com a robótica, porque são os pilares do pensamento computacional que vão dar a base, a estrutura, para a robótica, para o conhecimento da robótica educacional. Na questão do algoritmo, na decomposição, reconhecimento de padrões, certo? E hoje nós vamos ver que essa questão do algoritmo, do reconhecimento de padrões, existe toda uma programação. Isso mesmo, nos kits Ludobot EV3 que nós utilizamos nas nossas aulas, e que vocês aí na escola também podem utilizar, ou nos campeonatos de robótica, ou nas aulas com o kit Ludobot, nas representações em áreas de conhecimento, vocês vão ver que existe uma programação. E já até comentamos aqui nas aulas, passamos algumas programações para vocês, Mas se vocês já viram o programa por dentro, então hoje vocês vão ver, se vocês têm essa curiosidade, vão conhecer como que funciona toda a estrutura do programa, tanto do EV3 como do M-Design, que são responsáveis pela programação de, quando você for criar, fazer esse download ali para o kit, e o kit, a estrutura da sua montagem de desenvolver a programação. Vamos ver? Esse é o programa EV3, é onde é realizada todas as programações para as montagens do EV3. Perceba que são diversas cores de blocos, que vão dar uma sequência de direcionamento para a montagem. O primeiro conjunto são de motores. Perceba que existe essa possibilidade de você estar personalizando a velocidade, a rotação dos motores. O próximo é controle de fluxo, ou seja, vai iniciar ali a programação, ou vai dar uma sequência, vai dar um tempo que você consegue pausar ali a programação, ou finalizar. O próximo são os sensores. Existe o bloco de botão, sensor de cor, sensor de giroscópio, sensor de infravermelho, sensor de rotação e motor, sensor de temperatura, sensor temporizador, sensor de toque, sensor ultrassônico, sensor de medidor de energia e, por fim, sensor de som. Já o bloco vermelho, ele vai dar a sequência das variáveis, ou seja, as variáveis que são de operação, que você consegue estar sinalizando, por exemplo, de forma aleatória ou constante dentro da programação. Já o azul é de alcance, ou seja, quando você quer inserir algum tipo de dado por Bluetooth, ou dar uma questão de valor de extensão de taxa, inverter motor, outras sequências. E o azul não é tanto utilizado, mas também é uma opção de você estar utilizando na sua programação e deixando ela mais rebuscada, mais elaborada. Perceba, então, que são todos esses blocos e que é possível você inserir ali a personalização. Como assim? Você pode estar alterando ali o formato que você quer. Por exemplo, em vez de utilizar no tempo ali a pausa um sensor ultrassônico, eu posso estar mudando com um sensor ultra-vermelho que ele vai dar essa direção ali quando ele vai dar o significado para a programação. Então, são essas possibilidades. Por fim, depois é só fazer um download para o bloco de montar para a programação da mão em baixo. Esse é o programa Ndesign. Perceba que a interface é muito parecida com o Scratch. Para realizar uma programação para o do bot, para a montagem, é necessário utilizar tomandos de blocos. E o primeiro dele é eventos. Sempre que eu inicio a programação, eu preciso inserir o bloco e quando a manhã verde for clicada. O próximo é o bloco de controle, que vai dar uma condição, ou de ciclo ou de um perigo. Já o bloco verde são os operadores. Existem também as variáveis. O bloco azul de movimento, que vai dar a direção, de aparência, de sensores. E o bloco também tem ali o Arduino, que representa ali a configuração das variáveis. Por fim, tem o IBD, que vai dar a questão de seguimento, por exemplo, de N, de velocidade, dos motores. E também a questão de reprodução de som. Perceba que nessa programação, eu estou utilizando ali quando a manhã verde for clicada. Vai existir um bloco de uma condição, que eu controle sempre. E um motor com uma velocidade X. Após, é só fazer o bloco do programa para a montagem do Lulio Watch, no caso, o segundo caminho. E após isso, é só já dar início o start para a programação. Vocês viram que interessante a programação, como ela é feita dentro ali da plataforma do EV3 e do M-Design? Então, agora eu trouxe para vocês uma montagem, isso mesmo, representando o cavalo mecânico voador, o pássaro voador, lá da Lulio Lace, isso mesmo. Essa montagem, ela foi feita como se fosse um carrinho, certo? Só que daí foram adicionadas algumas peças que, ao movimentar ali os motores A e B, vai dar o movimento dessas asas ali, como se as asas estivessem batendo. Vamos ver aqui, só para vocês visualizarem melhor a programação, como ela foi executada. Então, vejam que o meu carrinho, ele está se movimentando, ali os conectores. E ele dá essa ideia de movimento, como se as asas estivessem batendo, certo? Então, foram utilizadas aqui várias peças de engrenagem, conectores, vigas. Perceba que essas vigas, elas são menores que usualmente utilizamos, né? São de três furos, também temos de cinco. E foi feito um recorte aqui, numa folha colorida, simbolizando as asas do cavalo mecânico voador de hada, isso mesmo. Lembrando que para a programação ser executada, foi conectado esse cabinho aqui, que ele vai passar a transmitir a programação para o corpo do robô, né? Executando toda a programação. Vejam só que é interessante também. Ali na tela eu coloquei a programação para vocês, é uma programação super simples, que é o quê? Vejam ali, quando a bandeirinha verde for clicada, existe ali uma condicional, para acontecer um ciclo, que é o sempre. O motor AB, velocidade 50, ou seja, ele vai caminhar ali na velocidade 50, então, dentro de um ciclo para sempre, ou seja, sempre vai estar executando essa programação. E eu trouxe aqui para vocês também estarem observando, conforme vocês viram no vídeo, os blocos do M-Design, é isso mesmo. Aqui nós temos os blocos do evento, que é essa bandeirinha verde, e utilizamos em algumas vezes esse bloco aqui, que é o sempre, como foi utilizado na programação ali do passo, do cavalo mecânico, aqui também eu trouxe para vocês estarem visualizando. E aqui numa outra representação de programação, se eu quisesse utilizar a questão do motor, eu estarei aqui colocando a velocidade, definindo aqui o motor, a definição, e acendendo as luzes ali, a color LED, que nessa possibilidade do meu carrinho estar também ligando ali as luzes. Então, vejo que essa programação, ela é também simples, mas para vocês verem como que funciona essa questão da união dos blocos, como foi apresentado no programa para vocês do M-Design. Agora eu vou mostrar um outro vídeo para vocês, isso mesmo, da professora Rita, ela também é da UTFPR, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e ela vai contar como que surgiu essa paixão por se tornar professora, mas não dos anos iniciais, e sim na universidade, desenvolvendo as aulas ali na área de Computação e Engenharia Elétrica. Vamos ver ali o vídeo? Acompanhe comigo! Acompanhe comigo! Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rita, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Já ouviu falar? Eu vim aqui te contar um pouquinho da minha história. Quando eu estava no colégio, na época de decidir que profissão que eu ia seguir, eu não sabia. Eu gostava muito de português, eu gostava de matemática. Então, aí, na mesma época, o meu irmão mais velho fazia um curso à distância, mais ou menos como esse que vocês estão fazendo, mas era por carta. E ele tinha que desmontar vários eletrônicos, várias peças. Então, ele trazia umas máquinas para desmontar, para entender como é que funcionava. E ele não deixava eu ficar perto, porque eu era mais nova. Então, ele dizia, tu só vai poder ficar aqui olhando por perto se ficar com as mãos para trás. E eu ficava. E aquilo me dava uma curiosidade de entender como que aquelas máquinas funcionavam. Aliado a isso, uma professora na escola me disse, Rita, tu tem que fazer um curso que tu vai aplicar esses conhecimentos todos que tu gosta. Então, eu fui atrás de informações sobre os cursos, fui entender sobre o que fazia cada coisa, e cheguei no curso de ciência da computação. Só que era muito difícil passar em ciência da computação. Na época, era vestibular. O vestibular era muito difícil. E eu tinha que estudar dia e noite. E eu estudei. Algumas pessoas me diziam, hum, tu não vai conseguir entrar nesse curso, é muito difícil. Ou vai demorar anos para entrar nesse curso. Mas depois de muito estudar, abaixar a cabeça, eu passei no vestibular. E eu me formei em ciência da computação. No curso de ciência da computação, eu me apaixonei pela computação. Eu aprendi que a computação, ela é uma área que resolve problemas de várias outras áreas. Então, resolve problemas da medicina, da cidade, do tempo. Ajuda em várias áreas. E eu acho isso muito, muito apaixonante. Eu trabalhei em várias empresas. Até que chegou um determinado momento que eu decidi. Não. Eu acho que eu vou ser professora, porque na universidade eu posso ensinar esse meu encantamento. Tudo isso que eu aprendi de computação, eu quero conseguir passar para outras pessoas. Então, eu fui ser professora. E é o que eu faço hoje no curso de sistemas de informação. Vocês já tiveram contato com a história da Ada, né? Olhando um pouquinho da minha história, de como eu cheguei aqui, até que tem um pouquinho de semelhança com a Ada. A Ada viveu numa época em que não se acreditava que uma mulher podia fazer as coisas que ela fez, que sem ter uma máquina, ela podia pensar em como máquinas funcionam. E hoje eu vim aqui, isso me inspira a vir aqui e te dizer. Talvez tu não tenha computador. Eu também não tinha na época que eu fazia, que eu tive que decidir ir para o curso. Talvez tu ache muito difícil. Tu gosta, mas acha difícil. E eu vim aqui te dizer, vale a pena. Vale a pena? Pode dar certo. Tu tem que estudar, vai ter que te informar. Mas é uma área muito apaixonante. Hoje eu aprendi outras coisas sobre a computação. Vocês todos são muito bem-vindos a entender, a conhecer a área da computação e também a se apaixonar e se encantar por essa área. Então, deixo aqui meu abraço, o meu beijo. E se vocês quiserem vir aqui na universidade, estudar o nosso curso ou qualquer outro na área de computação, que tem vários, vocês vão ser muito bem-vindos. Tá bom? Então, até uma próxima, gente! Vocês viram que legal a história da professora Rita? Ela contou sobre seu amor pelos estudos, pela área de ensino de matemática e tecnologia também. E ao prestar o vestibular, ela passou para ciências da computação. Na época, era um curso muito concorrido nos vestibulares. Mas com os seus estudos, ela conseguiu passar de primeira, é isso mesmo. E com o passar dos anos, ela decidiu ser professora para transmitir também essa questão que a tecnologia, todo o conhecimento que ela estudou na época da faculdade, e incentivar outras meninas, outras mulheres, outras pessoas a também se dedicarem aos estudos na área de ciências. Ciências, no caso, da computação. Bem legal o relato da professora Rita. E provando que todas as mulheres podem, sim, trabalhar na área de ciências, ser cientistas. Que legal, né? Agora, continuando. Seguindo a história ligada à Lovelace, nós chegamos nos números binários, isso mesmo, código binário. Mas o que será que é um código binário? Vocês já viram falar nessa terminologia, 0, 1, 1, 0? Essa sequência de códigos? Vamos ver um vídeo, então, para entender um pouquinho como que funcionam esses códigos binários. Ao longo da história, muitas civilizações usaram o sistema de numeração decimal, que é composto de 10 dígitos, do 0 ao 9, com os quais é possível criar infinitos números. No entanto, os computadores funcionam de maneira diferente, pois usam um sistema numérico que possui apenas dois dígitos, o 1 e o 0. Esse sistema é conhecido como binário. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações digitais ou dados são compostos por bits. Bits é a abreviação do termo binary digit, ou digito binário em português, e é composto de um único número, o 1 ou o 0. Esses bits podem ser combinados para criar unidades de armazenamento maiores, como bytes, megabytes, etc., que usamos para medir nossos arquivos. Quanto maior for o arquivo, mais bits ele possui. Por exemplo, um vídeo de alta resolução é composto de milhões e milhões de uns e zeros. Mas como é que esses uns e zeros funcionam e permite que um computador trabalhe? Pense no sistema binário como uma lâmpada. Imagine que o 1 representa quando ela está acesa, e o 0 quando está apagada. Com este sistema, a luz está acesa ou apagada, e não há outras possibilidades. Desta forma, os bits são uma fileira de combinações diferentes entre uns e zeros, que formam um tipo de código. Seu computador processa rapidamente esse código e o transforma em dados, que lhe informam o que fazer. Neste momento, você pode estar se perguntando por que os computadores usam um código binário em vez de um sistema decimal. Como mencionamos anteriormente, o código binário possui apenas dois estados. Se o sistema decimal fosse usado, além desses dois estados, nossos computadores teriam mais oito estados. Imagine quanto trabalho eles teriam para processar toda essa informação. Por este motivo, o sistema binário é muito mais fácil de ser processado por nossos equipamentos, porque consome menos espaço. Assim como os átomos compõem o nosso mundo, no plano digital os vídeos, textos, imagens e outros elementos podem ser decompostos no código binário. E, embora não possamos vê-los, tudo é uma composição de números uns e zeros. GCF Global. Criando oportunidades para uma vida melhor. Vocês viram que legal o vídeo explicando sobre a história dos números binários? Então, vamos ver agora um pouquinho mais da evolução e como que surgem esses números binários. Os números binários formam um sistema matemático usado por computadores para criar informações. Ou seja, pode ser uma imagem, pode ser uma música, qualquer tipo de informação, nós utilizamos os números binários. Seguindo. Esse sistema é composto por uma base de apenas dois algoritmos, zero e um. Portanto, são formadas sequências e a partir delas são formadas letras, palavras, textos, cálculos. Então, tudo que nós vemos, por exemplo, em um computador é uma sequência de números binários. E ela pode ser uma sequência pequena ou uma sequência gigantesca de várias vezes a repetição de zero, um ou um e zero. Vamos lá. A primeira versão desse sistema binário surgiu no século III a.C. O matemático indiano Pingala apresentou uma sequência numérica usando oito algoritmos, sendo um e zero, símbolos modernos. Então, a aplicação foi feita desse modo. Zero, zero, um, ou zero, um, zero, ou zero, um, um, ou um, zero, zero, um, zero, um, ou um, um, zero, ou um, 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 um. E também é um, zero, zero, zero. Posteriormente, outros matemáticos tentaram atualizar o método do que Pingala tinha escrito na época. Vamos ver? O modelo mais moderno foi descrito por Gotenfried Heinlein Leibes no século XVIII, e assim utilizamos até hoje, isso mesmo, o zero e um. Seguindo, ao passo que o sistema binário é a base da tecnologia digital, qualquer dispositivo eletrônico que possua circuito integrado se comunicará através dele. Por isso, dizem que as máquinas se comunicam através dos números binários. Ou seja, o celular, o computador, o tablet, todos os dispositivos eletrônicos que possuem esse sistema integrado, conseguem estar reproduzindo e refazendo aquelas informações, utilizando os códigos binários. E vejam que interessante. Então, com todas as produções feitas em conjunto com o Charles Babbage, nessa tradução do artigo, foi possível que, com o passar dos anos, aqueles relatos que a Ada Lovelace escreveu, as ampliações nesse artigo, foi possível a construção, o desenvolvimento do computador. Isso mesmo. E, então, eu queria convidar vocês, fica agora o convite, caso vocês tenham uma atividade, algum registro de imagem, vídeo, ou até um registro mesmo da atividade de robótica, uma produção de vocês, peço que vocês nos enviem por e-mail, ok? Ficaremos muito felizes. O nosso e-mail é E eu vou ficando por aqui até a próxima aula. Tchau! E aí, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Ah, eu sou a Amanda, e eu vim aqui te dizer que eu estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para você ir para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto. Coloque o álcool em gel nas mãos e a máscara certinha no rosto. Faça o álcool em gel de novo. Use máscara sempre. Inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá para a gente se abraçar. E nada de beijos e aperta os limões também. A distância é a melhor forma de mostrar que você está sempre junto. e ficar um metro e meio dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. Ah, e não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui. Mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis. Gente, gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. com vocês... Jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1. O pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2. O alto abraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. Imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3. A dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4. O jeito que você inventar. Vale qualquer coisa. Vale tudo junto. Vale soltar a imaginação. Só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Ficamos combinados? Então, até mais!